Música Versículo 3 é bem claro Por causa da ira do Senhor contra Jerusalém Não foi Nabucodonosor Às vezes muita gente fala, é o coronavírus Que está destruindo o Brasil, não, é a ira de Deus O mundo, irmão, não quer se converter Sabia a maioria das pessoas hoje Eles estão bebendo, eles estão fumando, eles estão prostituindo Eles estão vivendo do jeito que quer Mas vamos para o lugar onde não querem Teve uma pessoa, pastor, que lutou Para ter meu WhatsApp, uma mulher Aí a primeira mensagem que eu falei com ela Seja bem-vinda, depois mandei uma pregação Nunca mais ela falou comigo Acho que ela tinha outras intenções comigo, entendeu Então o que eu falo para vocês, irmãos Que pessoas como os Edequias Tem demais Eles estão debaixo da ira de Deus Como diz João 3,36 Quem tem o filho tem a vida Quem não tem Jesus não tem a vida E a ira de Deus Que sobre ele permanece Tem pessoas, irmão, que acham que é católico Que é evangélico Porque vai na igreja aos domingos Faz caridade e vai ser salvo A Bíblia é clara em dizer em Efésios 2,8 E o 9 também Pela graça sois salvos É pelo favor de Deus Mediante a fé Isso não vem de voz É dom de Deus Não vem de obras Para ninguém se glorie Agora é o seguinte, pastor Se é só crer Então o cara vai crer e continuar em pecado Não, não Como a sua fé se expressa A melhor definição de fé, pastor É obediência É obediência Então Por isso que Pedro Quando ele prega No dia de Pentecostes Em Atos capítulo 2 Ele diz assim Arrependei-vos E convertei-vos E seja cada um batizado Em nome de Jesus Cristo Para apagar os seus pecados Então o pecado, gente Ele não vai ser apagado Só porque você crê em Deus Inclusive Quando você vai ler o Beabá Do cristianismo em Hebreus 6, pastor O verso 2 diz assim Que antes de fé Vem o arrependimento Sabe o que? A pessoa pode crer Numa cadeira como Deus Crer numa cebola como Deus Num rato E não está salvo Não é só ter fé E também não é só ter fé em Jesus Ter fé em Jesus Significa carregar a cruz Significa se arrepender Mudança de pensamento Se voltar para Deus Abandonar o pecado, pastor Porque não adianta eu crer Que Deus pode me curar, pastor Mas eu não abandono o pecado Da prostituição Da cobiça Todos os dias as pessoas Gente, eu vejo Dentro dos ônibus Gente, cobiçando Certas mulheres também Botam a roupa Tão colante Tão atraente Hoje eu vi Foi um homem Um homem que parecia até crente E ele diz Zóio na mulher A boca dele chegar Fazer o século Com as menininhas novas Que tinha lá Ele fazia assim Que calor Eu sei qual é o calor Que está dentro dele É o calor do agutério Ele olhava E ele mexia Com as meninas também Nossa, boa tarde, moça Está tudo bem Tudo bem Você tem uma moça Perto dele E ele começa a conversar Quantos anos você tem Só faltou ele pegar o telefone Com o moço Tinha até uma mulher Perto de mim Que ela fez assim Ó, o papo 10 Aí Gente Eu termino a mensagem De hoje Dizendo para vocês Aqui No Versículo 31 em diante Sucedeu pois No ano Trigésimo Sétimo Do cativeiro De Jeuiaquim Rei de Judá No duodécimo Mês Aos 25 dias Do mês Ou seja, no dia 25 De dezembro Se fosse aqui hoje Que Evil Merodá Que era um filho De Nabucodonosor Rei de Babilônia No primeiro ano Do seu reinado Levantou a cabeça De Jeuiaquim Rei de Judá E tirou-o do cárcere O que nós vemos aqui? Um sinal de misericórdia Como estava Jeuiaquim? Diferente de Zedequias Estava lá no cárcere Sofrendo Mas foi obediente Nabucodonosor morreu Veio o filho dele E ele disse assim Chegou a hora De levantar a sua cabeça Às vezes, irmão Deus nos põe de castigo Para a gente aprender A obedecer a ele Obedeceu a Deus Tem sucesso Esse é o segredo Do sucesso do crente Obediência Se nós tivermos obediência Você vê que Todo homem de Deus Que Deus levantou De Itabia, Salomão Qualquer homem de Deus Na Bíblia É obediência Então, irmão Deus vai te colocar em prova Vou dizer para você Que um dia Deus Me colocou na situação Se eu fosse outra pessoa E dizer que Deus Está me sabotando Deus um dia me falou Solta nesse ponto aí E eu só ia evangelizar Quase 200 metros Lá na frente Eu falei Pô, Deus Está chegando? Está chegando 200 metros Cheguei lá na frente Quase bufando Ele disse Agora pode evangelizar Eu falei Mas vem cá Por que isso? O ônibus Podia me deixar aqui Eu falei Mas eu queria que você Fizesse um cooper Tem algum problema? Anda Entendeu, irmão? Então Deus Ele detecta Corações rebeldes E se você É insolente É o que diz Segundo a Pedro 2.10 O Pedro Ele diz o seguinte Que Deus vai castigar Especialmente Os rebeldes Aqueles que andam Em ímpias concupiscências Porque o pecado é insolência Pastor É uma coisa que irrita É igual aquele obreiro Que sai do seu ministério E outros também Porque são insolentes Entendeu? Então quando você Tem um pastor Você deve se submeter a ele Os desigrejados Não querem ter pastores Por quê? Eles não são cristãos Já começa por aí Entendeu? Para eles O pastor é Jesus Né? Mas eles não obedecem Jesus Eles não são Não são Não obedecem nada Entendeu? Eles não são filhos de Deus Essas pessoas Irmãos São frustradas Com a religião Porque a religião De alguma maneira Decepciona a gente Hoje a pessoa passou Eu já fui decepcionado Por tanta gente Mal puxou Qual vez eu pensei Nossa esta base Porque a igreja Vinha próspera Aqui vivendo O pastor falou Olha Eu não tenho nada Para te dizer Agora você vai ver A secretária E a secretária dele Ficou de militar Ficou de militar Ficou de militar Ficou de militar